A Nami estava fugindo levando Zeus com ela mas a Big Mom logo percebeu, tomou o Zeus de volta e já queria que ele matasse a Nami pra ele provar a sua lealdade, bem nessa hora o herói Frank chega tocando robozão, a cena ficou muito boa mas o melhor foi o que ele disse depois de passar por cima da Big Mom. Obrigado por assistir.